Atenção Brasil! Diretamente de Terezinha, do Piraguinho! Hoje comigo aqui, mais de 20 mil pessoas do Jogo Embaixador! Vou começar e vocês cantam pra mim até o retorno, ok? A música mais focada do Brasil há 15 semanas em primeiro lugar por pouca de vocês. Vamos lá! Música Quem ama dá valor E pensa no que faz Enquanto existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Te arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo você tão distante Se resolver trocar Vou por um instante Termina comigo, anjo E pra você eu sou E se me ligar Tchau 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 Tchau